Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, agora para falar da IOSP Maxion, a operação que a gente vê acompanhando há algum tempo também, está falando, inclusive, de poder operar na banda, mudança completa na visão, na análise passada, no terceiro trimestre de 2022, então a gente pulou um, está a operação a fabricante de autopeças, aproximadamente 75%, 76% rodas de alumínio e aço, então a operação ali, dois terços, três quartos, na verdade, quase, com esse tipo de operação, está bem focada ali, esse parece ser o produto principal dela há bastante tempo. Aqui a gente tem o acompanhamento da tese, onde a gente vê a concretização do que foi dito no terceiro trimestre de 2022, a frase foi, parece que estamos indo para um caminho de prejuízo líquido da operação, e aqui estamos, a continuidade da deterioração da operação nos mantém afastados dessa operação nesse momento, especialmente pelo preço que, como a gente vê na tela desde a última análise, não reflete a piora contínua da operação que vem tendo há algum tempo. Não gosto de encher linguiça, então a gente vai direto ao do Diligence, a receita operacional líquida com uma queda de 6,5% versus o mesmo período do ano passado, aqui é importante ver a abertura geográfica da receita, porque isso mostra um cenário de dinâmica de recuperação menos positivo, isso pelo forte vínculo da operação com Europa e América do Norte, Estados Unidos mais fortemente, que representa aproximadamente 65% da receita operacional líquida, está o primeiro ali, a Europa, ainda lidando com forte inflação, a gente vê a política do BCE, do Banco Central Europeu, comentando dinâmica de política monetária com maior aperto, o que deve trazer maior arrefecimento da economia, o que deve, por conseguinte, reduzir a demanda aqui no ativo, pelos produtos do ativo. O segundo, Estados Unidos, vendo a possibilidade de estabilizar os juros, mesmo assim mantendo os mesmos, com a possibilidade de manter os mesmos nos níveis atuais, mas isso não é propriamente algo que alivia aqui, porque isso daí deve se segurar por um bom tempo, o que faz com que ali continue pressionando e juros em níveis altos, como a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, começou a subir os juros antes, por mais que estáveis, eles continuam o processo de deterioração da demanda econômica, da boa vontade do consumidor, de investimentos e por aí vai, o que deve também, por sua vez, reduzir ou manter a dinâmica pressionada para a operação ou continuar com uma redução. Então, possivelmente por um bom tempo, por quê? Porque a gente ainda tem uma forte resiliência do consumidor americano e do mercado de trabalho. A gente tem aí o desemprego dos Estados Unidos batendo em 3,4%, se não me engano, que é historicamente muito baixo. O que leva à possibilidade de a gente ter um contínuo arrefecimento na demanda pelos bens do ativo, pelos bens da operação e, por conseguinte, a manutenção ou piora desse cenário já pressionado, uma vez que esses dois continentes representam 65% da receita de operação líquida aproximadamente. Inclusive, a operação falou de ajuste nos contratos com redução de carga de trabalho para funcionário e por aí vai. A abertura também por produto, segmento e divisão na tela. Para quem quer uma ideia da dinâmica, não altera muito isso aqui, mas para quem quiser ver como a operação funciona, está na tela para o pause. A gente passa a margem bruta, que se mantém em níveis baixos, como no terceiro trimestre de 2022, nesse trimestre em 8,5% versus o 14,3% do mesmo período do ano passado, então uma deterioração considerável. O EBITDA com uma queda de 47,4% versus o mesmo período do ano passado, com um recuo considerável da margem, que vai de 12,8% para 7,2%. E o lucro líquido passa a um prejuízo de 16,3 milhões, não um prejuízo robusto versus o lucro líquido de aproximadamente 160 no mesmo período do ano passado, mas um prejuízo nonetheless, mesmo assim. Concretizando o profetizado na análise do terceiro trimestre de 2022, eu estou falando brincando, não é bola de cristal nem nada, eu falei 100% de sacanagem, não venham me dizer que ele disse que adivinhou, não tem nada disso, só parecia estar indo nessa direção. Mantendo a linear deterioração da operação que foi comentada na análise passada, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, que vale a pena assistir. A alavancagem continua um tanto pesada, 2,77 vezes dívida líquida sobre EBITDA, o crescimento basicamente pela piora operacional, que a gente vê afetando negativamente de forma agressiva o EBITDA dos últimos 12 meses. E apesar de ser padrão da operação, atuar com uma alavancagem mais alta, preocupa um pouco com o cenário operacional financeiro, mesmo tendo mitigação pelo índice de liquidez, garantindo a solvência da operação no curto prazo, como a gente vê na tela, uma vez que a gente tem um custo de carregamento da dívida mais forte nesse período e uma deterioração da operação indo continuamente de forma bem agressiva, espremendo a operação, a capacidade dela de geração de caixa, por exemplo, e evolução. A concentração por clientes na tela não preocupa, só para a informação, para saber ali o quanto, a gente acompanha isso daqui para garantir que não tenha nenhum nível de concentração mais forte. E aqui vale um comentário sobre a parceria com a 4C Power, que eu acho que pode ter sido o motivo desse preço estar tão empolgadinho, descasado da realidade operacional da empresa, que a 4C Power é uma operação de sistema de bateria inteligente, é a líder na Europa, então assim, o mercado de tecnologia, de bateria, muita gente vê isso como uma entrada no setor de bateria, super moderno e tech-tech, tecnológico e tal, não sei o que, com ganho de valor agregado para a operação, mas simplesmente não é o caso. Se a gente olhar na tela, a gente vê que a operação é responsável pelo chassi e pelo cradle, o cradle em inglês seria o berço, então onde ficam ali os sistemas de bateria para proteger ele, partes auxiliares sem grande valor tecnológico ou agregado. Muito mais essa parceria feita por uma briga na competitividade do preço, do que propriamente, ah, vocês são os únicos que podem fazer isso, ajudem a gente na tecnologia da revolução energética. Então não é propriamente o caso. O que eles estão fazendo aqui é como dizer que eu estou participando do mercado de fósforo porque eu faço a caixinha onde vão os fósforos. Não é, não é, não é. Fazer o cradle e o chassi aqui está para a revolução energética como fazer aquela estrutura de plástico da CPU do computador ou do laptop está para a revolução da informática, certo? Então não faz nenhum sentido. Ou o equivalente a fazer a fundação de cimento numa usina nuclear e dizer que você está participando da revolução nuclear. Não, você não está participando da revolução nuclear, certo? São coisas diferentes. Então não, simplesmente não. A ideia de que isso daqui vai fazer que ela entre na revolução energética, não vai, não vai. Alguém faça melhor e mais barato aquilo ali e acabou. Ela não precisa, ela não é necessária. Ela não tem o ganho aqui, o domínio de alguma tecnologia específica que faça com que as baterias fiquem melhores naquele negócio. Ela simplesmente é a mais eficiente naquilo ali para essa dinâmica ali com a operação da 4C. Finalizando a operação em momento não positivo, com dinâmica de contínua piora ou estabilidade nesse momento pressionado. Não tem como saber o quão pior vai ficar ou melhor vai ficar. Tem como saber que a gente tem uma tendência de, no mínimo, estabilidade nesse momento que ela vive operacionalmente que não é dos mais positivos. O preço não condizente. Então eu não me sinto confortável alocando capital na empresa no momento, mesmo que no curto prazo. Vou continuar acompanhando, mas até o período, até o momento, zero de interesse aqui. Tá? Dúvida! Dúvida eu tô sempre no Instagram. Arroba Investir com o Sim, só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas tô sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa ou se opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até o que vier. Eu já não sei mais o que que tá vindo e o que não tá vindo de análise. Valeu! Beijão, galera!